Não, deixa eu só terminar o raciocínio, então Termina o raciocínio, foi mal, mano Cala, pega um gelinho pra mim que eu vou tomar uma louça Mano, eu acho Sensacional, né? Você consegue fazer isso por um mês, dois Mas, mano, você não tem assunto pra sempre Você não tem assunto infinito Você precisa saber gerar, você precisa saber entreter E eu acho que daí Se reinventar Exato, se reinventar E isso é mérito da pessoa de saber trabalhar com entretenimento E tem que ter psicológico também Puta que pariu Porque não é todo mundo que vê o número dos viewers cair E conseguir manter o mesmo fluxo Nós já trocamos a ideia disso Gabi, eu sou velho da internet Comecei em 2009 postando conteúdo de guitarra Em 2011 nos games Dia 6 de janeiro, eu lembro Dia 6 de janeiro eu comecei a postar conteúdo de games O tanto de vezes que eu já fali Nada deu certo Gabi, eu tinha muitas coisas que me puxavam pra trás Eu tive o privilégio de ter uma família que me dava base Mas eu não tinha um PC pica Eu tinha um PC Eu tinha um PC que dava pra jogar Mas pra gravar freps Essas porra antigamente Era complicado Os PC era puxado Bandicam Nossa, o freps O freps é hoje F11, né? F9 F9 É, então O que eu tava falando Calando Ah, já não lembro Da base da família Do PC bom Do PC bom, da condição Então Boa, boa, obrigado Quantas vezes eu já não tive um mini sucesso Um mini repercussão E fali E fali E fali E o quanto isso vai mexendo com a cabeça da gente Vai puxando nós pra baixo O tanto de gente que nós conhece Que na primeira oportunidade que ela faliu Eu falo falir é parar de ter notoriedade Fali Não tô falando de grana A pessoa desiste Ou a pessoa troca de nicho Ou ela para de persistir Uma vez eu vi um meme no Facebook Que existe dois caras Um cara cavando Pra chegar no ouro E um cara Dois caras cavando pra chegar no ouro O ouro tá no mesmo lugar Tipo assim, ó Você tá cavando pra chegar no ouro O ouro tá aqui O ouro tá aqui Você tá aqui Eu tô aqui Tá dando pra ver aí? Não O ouro tá aqui Eu tô aqui Você cavou até aqui E desistiu Porque demorou muito Eu não parei Persisti Cheguei aqui Achei o ouro Tá ligado? Eu consegui Eu consegui imaginar Minha mãe me mandando Essa imagem no zap E falando Parabéns filha Mas eu que entendeu O lance da persistência O quanto ela fala Tá ligado? Isso ajuda a hora pra cá Você já chegou a passar Por um momento de instabilidade Nesse sentido? Pô Acho que todo mundo Não? Quantas vezes? Porque pô Pensa assim A gente tá Beleza A gente tá produzindo Algum conteúdo Que história Eu acho que vocês Tiveram esse momento Com o Fortnite Vocês estavam produzindo Fortnite pra caralho História Pô, você fica felizão Porque tipo Tem mó gente te acompanhando Gente que nunca te viu antes Falando Porra Te conheci aqui Porque você tá Produzindo um conteúdo Que eu curto Por exemplo Fortnite e tal E aí mano Chega uma galera Só que daí Acaba o hype do jogo Ou você Decide que não é mais O seu rolê De repente você quer Produzir um conteúdo Mais variedade E aí mano Aquela rapaziada Tipo Tem muita gente Vai ficar Porque continua Curtindo você Você cria um nichozinho Pequeno Mas o boom Daquela parada Que você tava Some Mas tipo Vai ter uma galera Que vai tá Tipo Pô Eu curto o zero Que tá produzindo conteúdo Mas se pá Eu não curto mais Que ele parou de produzir O conteúdo que eu curti Assistir Então eu gosto do zero Mas eu não curto mais O conteúdo que ele produz E tem o fulano ali Que faz um conteúdo Que eu tô curtindo Então Exato Tipo Não é que a pessoa Deixou de curtir você Te acham merda Mas ela não vai mais Queria acompanhar o seu conteúdo Porque não é mais Do agrado dela E aí mano Começa a cair E mano Vai caindo assim E a cabeça vai flopando Porque assim No meu caso Eu sempre trabalhei com variety Então tipo Com quem? Com variedade Sempre peguei um jogo É que ele não fala inglês Ele não fala inglês Ela falou Eu entendi Mas eu cogitei Eu tá entendendo errado Vai lá Desculpa Não Então É porque tipo Eu sempre trabalhei com variedade Então tipo Mano Eu sempre joguei uma parada Ele tava lançando Ou um jogo indie Tipo assim Eu faço sei lá O dia do jogo indie Aí eu pego Um jogo underground Assim muito louco Que eu encontrei lá E tô Só que lá Quezão né galã E aí mano É tipo É um negócio Que não é qualquer pessoa Que vai querer assistir Ou a pessoa tá ali Porque ela gosta muito Do meu trabalho Ou porque ela realmente Tava afim de ver um jogo indie E geralmente E geralmente essas duas coisas Estão juntas Tipo ela quer ver o jogo indie Ela curte meu trão Então eu já tive tipo Momentos que eu tava Com uma galera Porque sei lá Eu joguei um jogo Que tava no hype Porque eu tava afim de jogar E aí eu falei Pô Não trabalhe só com isso Vou jogar outra coisa E aí caiu Despencou E aí